Chega a demora, que vive dentro pra fora, não fica nem vai de bola, é o escarco de você. Depois de um hiato de sete anos sem lançar um disco inédito, Chico César está de volta com o álbum Estado de Poesia, que traz letras de amor e também canções de protesto. Chico, qual é a sensação de estar de volta a um estúdio de gravação depois desse tempo todo? Pra mim é uma alegria imensa voltar a entrar no estúdio e fazer isso com músicos paraibanos, com material que foi gerado na Paraíba. No show, o músico conta com a participação da sanfoneira Lívia Matos e do percussionista Scurinho, paraibano e amigo de infância de Chico, lá de Catolé da Rocha. No disco, os dois interpretam No Sumaré, que fala sobre dois mendigos expulsos de uma praça no bairro. É uma canção inspirada nas coisas do Adoniram Barbosa, de Saudosa Maloca. Ele tem uma outra que chama Despejo na Favela. Traz, eu acho, uma discussão muito atual, que é para quem é a cidade, quem manda na cidade. Tem alguns gestores que quando chegam ali, ocupando um cargo no estado, na prefeitura, a primeira coisa que eles querem é tirar os pobres do centro, porque eles enfeiam o centro e levam para fora da cidade, bem para longe. Nesse disco novo, tem uma música que traz essa questão do racismo, que se chama O Negão. Como que você vê hoje no Brasil? O racismo, ele é uma coisa velada, que está presente ali nas sutilezas, nas frestas, ou é algo escancarado, como a gente percebe nesses discursos de ódio nas redes sociais? Eu acho que era mais escondido antes, mas com essa coisa das mídias sociais, e Facebook, e Twitter, não sei o que e tal, as pessoas estão se expressando, para mudar isso a gente tem de trazer mais a educação sobre as nossas matrizes africanas.